Isso e muito mais a partir de agora. Bruna Borges tem os detalhes pra gente. Bruna, boa tarde, nós temos um novo boletim. Oi Ana, boa tarde, boa tarde a todos. As informações, boa tarde. Um homem de 27 anos acusado de matar a ex-pria cidade de Pitangui. Estão programados dois júris esse mês. A comarca de Araxá também participa do mutirão e terá 17 julgamentos. Em Carmo do Cajuru, um adolescente foi aprendido e um julgamento. Chegando a hora dos chefinhos colocarem a mão na massa e mostrarem o que aprenderam nas aulas de gastronomia. É o concurso Grande Chefinho. Quem vai falar sobre o assunto com a gente é o César Campos, que acompanha aí toda a programação dos festivais em Araxá. César, boa tarde pra você. Ontem nós mostramos as aulas dos chefinhos, então hoje é a hora de mostrar o talento. Exatamente, Ana, boa tarde pra você. Tempo firme, muito bom. Obrigada, César, tá lindo mesmo. Obrigada ao cinegrafista também pela imagem, muito bom. A gente volta a se falar daqui a pouco, César. Hora de Fátima e na paróquia que levam o nome da santa. São várias missas durante todo o dia pra comemorar a data. Vamos pra lá. A Marcela Mesquita traz a programação pra gente dessa tarde. Boa tarde, Marcela. Vamos falar daqui a pouco. Agora meio-dia e 22 minutos, no próximo bloco tem as notícias do esporte. A gente traz também os gols do telespectador e principalmente a classificação do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Foi com emoção ontem, viu? Eu vou pro intervalo nesta sexta-feira com as atrações da Agenda Cultural. E aí